Olá meus amores sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sander Orquídeas e Jardim e hoje nós vamos fazer um tour atualizado nesse jardim que é o meu paraíso gente é o meu paraíso é onde eu descanso é onde eu consigo ter a paz que a gente que nós seres humanos precisamos né cada um tem o seu cantinho especial na sua casa e eu hoje vou mostrar para vocês neste vídeo o meu cantinho especial vou mostrar várias plantas lindas já comecei mostrando a floração das minhas primaveras esse aqui é um é um tema para outro vídeo que é o bambu com as fantômes gente tá incrível eu vou mostrar para vocês em um outro vídeo para a gente conversar sobre suculentas e olha isso aqui gente que espetáculo as minhas Sumpathians mais conhecido como beijinho a gente vai perder esse vídeo tem muita coisa vindo nesse vídeo para vocês até no final não saia daí gente essa minha casinha é onde eu resido gente onde eu moro e aí tá a cocotinha a minha cachorrinha que eu sou apaixonado claro né uma delas que eu só tenho seis paixões aqui que são os meus seis cachorrinhos gente olha essas primaveras a vermelha ea outra que é gente uma cor magnífica vou mostrar a cor dela para vocês mais para frente no vídeo tá bom é uma primavera nova que eu tenho aqui e aqui gente eu vou cortar isso mesmo mas sander você vai cortar não eu vou fazer uma poda nesse ip amarelo que tá bem seco acredito eu que se eu fizer uma poda nele eu vou conseguir tá aí a primavera maravilhosa então eu vou dar uma poda nele para ver se ele vai para frente com mais rapidez porque lá no fundo dele tem um ip rosa que gente em breve vocês vão ver a surpresa que está vindo deste ip rosa vocês vão ficar chocadas então vamos fazer a poda neste ip amarelo para ver se ele vai gente se não for infelizmente eu acho que eu perdi mas a esperança última que morre não é verdade então poda feita já está aqui no chão os galhos vou tirar eles daqui para continuar mostrando essa belezura pode ir drasticamente ele para ver se realmente ele vai dar uma ribada porque não tá indo pessoal não tá indo mas eu vou trazer para vocês aqui as informações de como ele tá se saindo espero muito e espero que deus me ajude que ele vai para frente porque eu sou apaixonado por ip amarelo não tem problema gente se ele não for para frente eu vou colocar outro no lugar porque eu quero ter um ip amarelo eu quero então eu vou colocar o ip amarelo aqui com certeza e prontinho galhos no chão vou pegar e não passa de imagem que nós vamos passar aqui a ver mais floração dessa belezura gente olha só que sensacional é assim é maravilhosa ela é conhecida como a boganville de folha dobrada a essa galha aqui ó que tá em cima do meu pergolado também é dela e quem fez o plantio gente a mãozinha boa do edu e olha que sensacional foi o edu que plantou as duas e as duas estão maravilhosas esta aqui é a minha árvore quem quem viu o vídeo aí dessa árvore é maravilhosa e olha só plantei uma outra mudinha do lado dela para ficar assim bem florida gente olha só que espetáculo isso daqui é uma calícia fragans olha como ela está grande lembrando que eu fiz de uma mudinha tão petitiquinha aqui tem a minha coleção de cataceto que eu sou apaixonado gente as orquídeas catacetos cataceto as catacetina são as que me deixam assim doido doido aqui é o chão do meu pergolado gente lembra do vídeo que eu tentei colocar aquela forração embaixo não deu certo tá a grama invadiu as minhas fantômes um pouco delas né e olha só gente tomates eu tô plantando tomate gente tem cabimento daqui a pouco eu vou fazer uma horta aqui claro né se eu fizer uma horta vai ser me inspirando na colher e plantar né mini horta maravilhosa da rosa que eu adoro acompanha o canal dela olha esta falenops branca maravilhosa e claro mais um pouco do que eu sou apaixonado aqui no meu quintal que foi plantado com muita muito muito amor que as minhas primaveras que eu sou apaixonado gente essa vermelha é incrível o edu bateu o olho nela e a gente pegou e olha só aí ele viu essa dobrada quis ele também para fazer um contraste de cor e ficou super genial mais um pouco da minha sumpatia e o que vocês não sabe é que a flor da sumpatia da sumpatia é comestível gente isso mesmo você pode misturar na sua saladinha vamos andar mais um pouquinho aqui que eu preciso mostrar para vocês o meu pau brasil gente como eu tive sonho em ter pau brasil no meu terreiro no meu quintal no meu jardim eu tenho dois eu tenho dois pau brasil aqui gente olha que espetáculo pensa e ó logo logo ele está carregado de cachos de flores essa aqui é um pouco olha o beija-flor ele resolveu aparecer da o ar da graça aqui para vocês mas como ele é rápido a gente vai perder ele na gente mas ele tá por aqui ó tá por aqui olha que lindo os pau brasil gente que maravilhoso e olha tá vindo floração aí em vocês vão se surpreender a floração do meu pau brasil que tá vindo carregado tá gostando desse vídeo desse tour maravilhoso gente calma só tá começando olha isso aqui que maravilha isso daqui é uma primavera bougainville maravilhosa vermelha tudo isso que você tá vendo gente é folhas modificadas tá as brácteas e olha que maravilha esse vaso criado pelo edu isso mesmo o edu que manja de suculentas que vocês vão ver vários vídeos aqui no canal que ele vai mandar muito bem com as suculentas isso mesmo esse foi um vaso que ele criou todos aqui a maioria foi ele que criou esse foi eu já falei né gente fui eu que criei esse e agora o eduardo está arrasando esses aqui fui eu que criei também esse foi o edu já essa daí é uma uma suculenta maravilhosa gente esse também fui eu inclusive vou deixar eu vazio do antes e depois vocês comparar como eles estão olha isso aí gente que maravilha perfeitos eu sou apaixonado por plantas então pra você que gosta desse conteúdo quer aprender dicas de cultivo como plantar tudo 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 que você imaginar então você chegou no canal certíssimo porque aqui eu gosto de uma variedade de planta de orquídea suculenta cacto a tudo tá bom e também faço várias mudinhas e claro vou mostrar pra vocês vocês aqui como estão os andamentos na transformação dessas folhinhas em mudinhas de suculentas olha isso gente ah tem um vídeo que eu vou ensinar a fazer do da colher de cobre vou ensinar como se faz a mudinha dela fique ligadinhos que vocês vão adorar nos próximos vídeos para você que está chegando no canal seja muito bem vindo aqui é o canal sander orquídeas e jardim não esqueça de deixar seu like nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai ficar apaixonada ou apaixonado por esses por essas beldades que estão aparecendo aí pra vocês na verdade então não esqueça de se inscrever gente vai na palavrinha embaixo que tá aí se inscrever e vem acompanhar o crescimento desenvolvimento e dicas olha isso daqui é um buquê de flores então deixa o seu like aí tá não esqueça porque isso ajuda muito o canal a desenvolver e aqui tá minha gávida dragão que eu tenho vídeo no canal aí falando sobre ela em tá cheia de filhotinhos e vocês vão acompanhar aqui no canal desenvolvimento dela isso mesmo é isso pessoal por hoje é só fiquem com deus e até o próximo vídeo tchau tchau